Salve, salve galera! Estamos aí mais uma vez fazendo voltando aqui com o nosso fogãozinho Coleman. Galera, tá aí o bichinho aí, certo? Não alterei nada nele, tive que alterar só aqui no gasificador peguei um bico de pistola, de pintura e adaptei aí galera adaptei aqui aí eu tive que rebater esse furaquinho aí, furaco é um furo com buraco aí tive que rebater ele aí vamos dar um flash aqui pra ver olha aí, rebati vem arrumar ele agora então tá aí o fogãozinho aqui atrás ó galera, tive que botar um pedaço de mangueira tirei aquela, aquele cone de eixo de bicicleta que eu tinha colocado aí um colega meu me deu esse registro aí ó, isso aí tá doido, registro doido, muito bom, bom mesmo só que eu vou ter que fazer umas alterações aqui porque ele é pesado e o bicho é metal mesmo hein, e eu tive que colocar isso aqui do próprio gotejador né, eu tinha um coisa desse aqui aí, encaixa certinho, o bico do gotejador embaixo né, e já tá aqui ó, nosso óleo diesel, já tá aí no gatilho pra botar, pra botar, pra torrar, sei tá doido, aqui tá o regulador, o regulador do nosso óleo diesel, e esse biquinho aqui ó, esse biquinho vai encaixar ali ó, porque aqui não vai dar na altura, engata certinho ali né, essa mangueira tive que colocar aí ó, dá um trabalho desgramado pra encaixar isso aqui né, e deu um trabalho, trabalho maior foi isso aqui ó, só dá isso aqui ó, porque esse tubo é, ele não é totalmente inox, né, que fala inox não pega ferro, não pega ima, esse ele gruda mas assim bem fraquinho mesmo, ele é uma mistura de ferro com inox, então esse bico aqui é um bico da pistola de pintura que eu falei agora pouco, olha aí, é um bico da pistola, eu peguei e rebati e aqui tá parafusado né, tem uma porquinha aqui ó, que eu soldei com muita dificuldade, passei a tarde toda pra me fazer soldar duas porquinhas né, e tá aí galera, tá aí a nave, né, ele vai ser, ele vai ser colocado aqui ó tá vendo, aí como eu não fiz o, como eu não fiz o, o aquecedor aqui ó, ainda né, vai ficar para o próximo vídeo, eu vou testar ele assim mesmo né, aqui dentro tem aquela vareta que eu falei para vocês né, ela está aqui dentro, eu vou pedir para a minha cinegrafista filmar aqui, vou pedir para ela filmar aqui, e eu vou mostrar eu vou mostrar para vocês aí, vamos aqui vou mostrar para vocês aqui dentro, a vareta ó, ela vai estar aqui ó, olha ela aí, tá vendo, então galera, tem que ter essa vareta aqui ó tem que ter isso aqui, se não tiver o fogão não, não, é que não presta né, mas ele não vai sair, ele não vai funcionar né, então aqui ó, põe essa vareta aqui dentro ela mais ou menos, depois eu vou tirar as medidas aí para vocês ó, olha o espacinho dela ali ó tem uma folguinha pouca aí ó, eu tive que rebater isso aqui ó, fazer uns cortes e rebater né, e para encaixar aqui nessa mangueira aqui ó ó, agora encaixa com facilidade, mas essa mangueira mangueira de compressor né, e galera, eu vou vou aquecer o tubo agora, vou aquecer no fogão a gás, né, por enquanto eu estou sem álcool aqui, só estou com óleo diesel ali, e volto com vocês aí é, já é, acendendo ali o pavio ali, para ver como é que vai funcionar, beleza galera, então é isso aí, só um minuto óleo diesel ali 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 ó Obrigado.